Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje nós conversamos sobre uma das principais mudanças dessa temporada, que é o nerf pelo lança-foguetes exótico Galahorn. Essa arma desde que ela chegou no Destiny 2, tem sido extremamente dominante no nosso exótico pesado, tanto em dano quanto em DPS. É uma arma de fácil utilização, capaz de rastrear os alvos, tem ótimo potencial de dano em área através dos seus rastreadores, e com o catalisador não somente ela recebe um disparo adicional no seu carregador, como esses rastreadores na sua explosão podem gerar outros rastreadores, ampliando ainda mais a área de efeito da arma. E devido a essa longa dominância em diversas funções, de acordo com a Bungie, os nerfs desta temporada afetaram apenas o dano do disparo direto da Galahorn, ou seja, o dano de impacto do foguete principal. E o motivo para isso, é para trazer esse potencial de dano dela mais próximo dos outros lança-foguetes, sem ter que mexer nas outras propriedades exóticas. Então essa ainda será uma das armas mais fáceis de utilizar, e com um dos maiores potenciais de dano em área. E no vídeo de hoje nós vamos justamente ver qual é essa diferença de dano, compará-la com outro lança-foguetes, e descobrir se essa é uma mudança severa, e que finalmente destrona a Galahorn. Então primeiramente nós vamos começar os testes, utilizando o lança-foguetes Ascensão. Esse é um lança-foguetes lendário, que traz rolagens fixas e também excelentes. Nós estaremos utilizando no teste, o valor do dano com luz explosiva, que é uma das melhores vantagens de aumento de dano para os lança-foguetes, e também estamos usando na arma o mod contra chefões. Então nós temos aqui uma combinação que é bastante efetiva para dano e DPS. Então com a Ascensão, o valor de dano, somando impacto e explosão, seria de 35.054. E calculando o DPS dessa arma, considerando dois carregadores e o intervalo de recarga entre eles, nós temos um dano por segundo de 20.440. Passando para a Galahorn, como eu sempre disse nos vídeos anteriores, essa é uma arma difícil de você prever o valor total, já que nós necessitamos desses projéteis perseguidores que nem sempre são consistentes. Eu realizei diversos testes, alguns com valores maiores, alguns com valores menores, e eu vou exibir um valor, que é mais ou menos a média dos que eu encontrei, o que seria mais prático em uma situação real de combate. E nesse caso o dano seria de 31.491. Então reparem que sim, nós tivemos de fato uma redução no dano da Galahorn. E mesmo os maiores valores que eu consegui, ou seja, os mais otimizados, ainda assim não chegaram no mesmo valor de dano do Ascensão. Então a partir de agora, usar um lança-foguete lendário, com um God Roll dentro dele, vai te trazer um valor de dano no disparo individual superior ao da Galahorn. Para a questão do DPS, mais uma vez considerando dois carregadores e o intervalo de recarga, a Galahorn sai na frente, porque ela apresenta dois disparos com o catalisador em cada carregador. Ainda assim a diferença não é tão grande, e nós temos um DPS de 20.994. Então esses ajustes de fato trazem a Galahorn para um nível mais próximo das demais armas, mas é muito provável que ela continue vigorando nas posições mais elevadas da tabela. Já que ainda traz a extrema facilidade de uso e potencial de dano em área. Com ela nós somos mais dependentes desses rastreadores para obter um dano mais otimizado, mas mesmo assim a diferença não é tão grande. E para as fases de DPS, dois disparos no carregador representam um potencial bem maior, principalmente em fases mais curtas. É verdade que para os lança-foguetes lendários, nós também poderíamos ter outras escolhas de vantagem, como por exemplo o cartucho palhaço, então seria também possível aumentar o burst de dano deles. E nesse caso, essas armas poderiam sim superar o valor da Galahorn em fases mais curtas, mas em fases de dano sustentado, as armas serão bastante equiparáveis. Então meus amigos, o objetivo da Bungie foi cumprido. A Galahorn passa agora a ser muito mais próxima das outras armas nessa categoria, mas ainda oferece exoticidade. As propriedades adicionais que ela possui ainda tornarão ela mais atrativa para a maior parte da comunidade. Nós ainda temos diversas outras armas exóticas que foram atualizadas nessa temporada, inclusive algumas escolhas do nosso exotic pesado, e é possível que nós tenhamos algumas pequenas alterações no meta em questão de fases de dano e DPS. Embora com esse ajuste, o dano da Galahorn de fato seja inferior ao que ele era antes, ainda assim essa é uma escolha competitiva e extremamente fácil de utilizar. Então como é o caso da Xenófaga, que até hoje entra no top 10 graças a versatilidade, o mesmo princípio provavelmente será aplicado a esse lança-foguetes exótico. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.